Olá, boa saudade, juro que seja bom, terá que ser bom Vou fazer a segunda voz da parte de vocês Espero que eu vou cantar, seja bom Me diz que está a expressão, não siga, não siga, não siga Pra você quero portar o meu sobreio e a minha cor Subi no ano, chame-a E quando canta a sua princesa Deus vai estar Esta violenta eu tenho liberdade Cada volta representa uma saudade Eu acendo a minha querida, você Eu acendo a minha querida, você Todo cheio de burrão Onde a lua vai estar Quando chega o meu lugar Quando o rosto passa Esse rio no paulão Essa violenta eu tenho liberdade Cada volta representa uma saudade Eu acendo a minha querida Lá no mar, tudo é triste, desde o jeito de falar Pois já está falando louca, da vontade de chorar E o chão que vai cair, e vai cantar de se subir Como as almas do futebol Nesta piora eu canto em gelo de verdade Cada fada representa uma saudade E vai cantar de se subir Lá no mar, tudo é triste, desde o jeito de falar Ainda não é triste, desde o jeito de falar E vai cantar de se subir Ainda não é triste, desde o jeito de falar